A situação dos moradores do Eco Marajá não está nada fácil. 24 horas depois de ser colocado em operação, o Poço Artesiano do Bairro apresentou problemas novamente. E neste domingo, depois de uma avaliação feita por técnicos da Caíma, foi constatado um romptura e desmoronamento de sua estrutura. Com isso, a Caíma decidiu interditar de vez o Poço do Bairro. O mesmo não tem mais possibilidade de funcionar com normalidade. A gerência da Caíma em Coruatá informou a direção-geral em São Luís e fez a solicitação da construção de um novo poço em caráter de urgência. Enquanto isso, o abastecimento será feito através de caixas d'água que já estão instaladas no bairro. Outras medidas, segundo a empresa, serão tomadas para amenizar a situação. A Caíma, hoje pela manhã, se pronunciou em relação a uma conta do mês de agosto, que ainda não foi paga pelos moradores. As faturas, as contas, a partir do mês de agosto estão todos suspensos. Inclusive, nesse mês de agosto, não vai ser entregue nenhuma conta até que seja solucionado o problema. Me reuni ontem com o presidente da empresa, com o presidente da Caíma, o engenheiro Carlos Rogério, e ele me afirmou que, dado a situação difícil e lamentável que se encontra o pessoal do Eco Marajá, pediu que eu transmitisse a todos eles que nós vamos trabalhar para resolver o problema no mais rápido tempo possível. Iniciar imediatamente a perfuração de um novo poço, que atenda toda aquela região. De forma, meu irmão, que nós aqui na gerência de Boruatá fizemos o que era para ser feito na tentativa de colocarmos o poço em operação. Mas, infelizmente, um poço mal construído, com vários problemas que acarretaram com a sua interdição em definitivo. De forma que nós vamos continuar abastecendo com o carro-pipa, vamos colocar mais caixa d'águas nas ruas e atender a população, que é uma situação adversa, uma situação difícil, mas vamos atender procurando melhorar as condições de atendimento para aquela população do Eco Marajá. Além dos moradores do Eco Marajá, a falta d'água também atingiu quem mora na Avenida do Igarapé Grande. Os moradores aqui também estão sem água e pedem uma solução para a Caíma. Música Música Música